Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro, manhã no ar. Tá começando com as principais notícias pra você ficar bem informado aí no seu dia. Então, ó, acompanhe comigo agora o que vai ser destaque nesta edição. O feriadão de infrações do trânsito, o balanço do DETRAN, mostra que mais de 400 motoristas foram autuados por irregularidades na Semana da Pátria. Na série Manaus do Alto, o candidato Issa Abraão, do PDT, fala sobre esporte e lazer em Manaus. É direto do RC Cop com a Daniela Sayaghi. No mês de incentivo à doação de órgãos, uma campanha para sensibilizar a população vai tomar conta da Ponta Negra no domingo. Diversão e muito aprendizado no Parque da Criança. O resgate das brincadeiras de rua é destaque no nosso roteiro do dia desta sexta-feira. O Acorda, aquelas brincadeiras do James, o Cabo de Guerra, coisas antigas, né? Que muitas vezes as crianças de hoje em dia estão um pouco distanciadas disso. E no esporte, nacional vence mais uma e se mantém 100% no campeonato. Os gols dessa partida você confere já já. Isso e muito mais é a partir de agora. Manhã no ar, o seu dia começa aqui. Mais uma vez, bom dia pra você. Olha, a gente começa o programa de hoje com mais um caso de estelionato envolvendo o departamento de trânsito do Amazonas. Um homem foi preso pela segunda vez após se passar por despachante do órgão. Ele cobrava para resolver problemas relacionados à Carteira Nacional de Habilitação e sumia com o dinheiro das vítimas. Paulo Pasqualino Albarado é suspeito de prática de estelionato. Ele foi preso nesta quinta-feira pela manhã na zona centro-oeste. Pelo menos três vítimas confirmaram à polícia que foram alvo do golpe do homem, que fingia ser despachante do Detran. Geralmente, esse crime de estelionato, não há prisão em flagrante, porque a vítima demora a entender que foi vítima de um golpe. Que a facilidade, que esse ardil utilizado, perpetrado contra a vítima, foi o delito de estelionato. Então ele demora a cair em si, verificar que houve delito, e aí demora a procurar a delegacia para realizar a prisão em flagrante. Aqui no décimo distrito integrado de polícia, o delegado descobriu que Paulo já respondia na justiça pelo mesmo crime, estelionato. Ele aplicava o mesmo tipo de golpe, oferecia para as pessoas a regularização da Carteira Nacional de Habilitação, retirar pontos da CNH ou até uma carteira nova, mas nunca dava o serviço. Recebia e ficava com o dinheiro para si mesmo. Depois do reconhecimento das vítimas, o Paulo vai ser indiciado, não é? E depois disso, como não está em situação de flagrante de delito, vai ser liberado e encaminharia o inquérito à justiça. E na manhã de ontem, parte de um corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado dentro de uma mala em frente ao cemitério São João Batista, na zona centro-sul de Manaus. A polícia vai utilizar imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos ao local para identificar os autores do crime. Vamos ver. Parte do corpo do homem estava dentro de uma sacola nesta mala. Foi deixado bem atrás de um ponto de táxi que fica na frente do cemitério São João Batista. Este ambulante foi quem encontrou a mala quando chegou para trabalhar ainda na madrugada. Ele desconfiou do mau cheiro que fazia no local. É uma coisa horrível, macabra, né? Eu ainda fico meio assustado, né? Trabalho aqui tanto tempo, conheço o pessoal aqui do cemitério, todo mundo aqui. Surgiu isso aí, atrás da cabine aí. Francisco, que trabalha no ponto de táxi, também achou estranho e acionou a polícia militar. Ninguém ia mexer também, ficamos com receio, né? Será algum ser humano ou animal. Com a chegada da polícia no local, o trânsito ficou complicado durante horas neste lado da avenida. Agentes de trânsito foram acionados. A gente veio aqui dar apoio justamente por conta dos curiosos. E aqui esse horário é grande fluxo aqui no local, né? Segundo testemunhas, dois homens, por volta de meia-noite, teriam jogado a mala com o corpo no local onde foi encontrado. O que chama a atenção é a questão do esquartejamento, a perda do valor pela vida que uma pessoa tem ao fazer isso com alguém. Como a polícia não tem muitas informações sobre o caso, vai tentar conseguir agora câmeras do circuito interno de estabelecimentos comerciais que ficam aqui nas proximidades. Isso porque a única câmera que tinha do CIOPS, que ficava aqui na Bolivar, Álvaro Maia, foi retirada. A confirmação de que apenas uma parte do corpo do homem, ainda não identificado, veio somente depois que a mala foi levada para o IML da cidade. E familiares e amigos se despediram de um professor que foi assassinado na própria casa durante o feriado. A polícia suspeita de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que uma quantia em dinheiro foi levada da residência da vítima. No velório de Amin Costa Haddad, muitas homenagens. A família não quis gravar entrevista, mas contou que o professor se dedicava muito ao trabalho. Ele tinha sido promovido há pouco tempo como um dos coordenadores da Secretaria de Estado de Educação na Zona Oeste de Manaus. O que deixou todos chocados foi a forma violenta como o educador morreu. O crime aconteceu na madrugada do dia 7 de setembro. De acordo com a polícia, o professor estava sozinho em casa, naquele apartamento que fica no segundo andar, quando ele foi invadido por dois homens. Os dois homens esfaquearam o professor em várias partes do corpo. Ele ainda chegou a receber atendimento médico. Foi levado para o Hospital Juventina Dias, que fica aqui mesmo no bairro da Compensa, e depois para o 28 de agosto. Mas depois de várias paradas cardíacas, o professor não resistiu e morreu. De acordo com familiares, ele ainda chegou a dizer que viu os dois homens, mas que não os conhecia. O delegado de homicídios acredita que foi um latrocínio. Vamos avançar um pouquinho mais para que a gente possa levantar maiores informações, ouvir alguém, para ter um direcionamento se foi o homicídio, por motivação fútil, tendo em vista que levaram o dinheiro, ou se de fato um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E a gente traz informações de mais um crime absurdo contra crianças. Um homem foi preso, acusado de abusar sexualmente das três filhas. De acordo com as vítimas, os abusos começaram em abril deste ano. As meninas tinham idades de 12 e 13 anos. A mãe também pode responder por omissão. Quem traz as informações é a repórter Tamir Scler. Segundo a polícia, as meninas não sabiam que o que o pai fazia se tratava de abuso sexual. Elas só perceberam quando participaram de uma palestra realizada pelo projeto da Polícia Civil, Caravana da Cidadania, nas escolas e comunidades. A partir daí, as meninas denunciaram e o pai foi preso esta manhã. Os abusos começaram em abril deste ano. Ele só praticava os atos libidinosos. E os atos libidinosos eram diários e os mais pervertidos e perversos possíveis. Ele chegava a filmar essas adolescentes, fotografar as genitárias delas, sob a justificativa de que queria saber se elas ainda eram virgens. Colocavam o celular no bolso de uma calça velha no banheiro para filmá-las despidas tomando banho. Procurava toda e qualquer justificativa para entrar no banheiro enquanto essas adolescentes estavam tomando banho para observá-las despidas. A mãe das meninas também vai ser indiciada por estupro de vulnerável na condição de omissão. Porque, segundo as investigações, ela já sabia dos abusos, mas não informou a polícia. Que absurdo, né? E daí a gente já vê a importância dessas palestras da educação sexual nas escolas que servem aí de alerta e às vezes até são a salvação para casos como esse, né? Para que a pessoa que está sendo vítima se livre então desse agressor. E bom, olha, um mototaxista teve a moto roubada por dois homens armados no bairro da Redenção, zona oeste da cidade. O crime aconteceu na noite da última terça-feira. As imagens mostram quando o mototaxista se prepara para subir na moto e é abordado pela dupla que chega empurrando o dono do veículo. Tranquilamente, os dois sobem na moto e vão embora. Que absurdo, né? Olha só as imagens. Nesse momento a gente vê o momento que ele é empurrado e, claro, não pode fazer nada. O mototaxista acaba ficando aí de lado e tranquilamente os bandidos fogem na moto. Bom, a Secretaria de Segurança Pública fechou uma parceria com o site Bike Registrada. É uma ferramenta gratuita que possibilita a recuperação de bicicletas roubadas. O site existe em outras capitais brasileiras e já tem o registro de mais de 100 mil ciclistas em todo o país. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem da Amanda Morim. A plataforma Bike Registrada já existe há três anos e cerca de 100 mil ciclistas em todo o Brasil já utilizam a ferramenta. A ideia é combater o roubo de bicicletas e com isso é você promover na segurança, você vai promover a mobilidade e vai aumentar o uso de bicicletas. Antes da criação desse cadastro nacional, era praticamente impossível você identificar a bicicleta e quem era o proprietário. A polícia até vinha fazendo o trabalho dela, recuperava muitas bicicletas, mas não tinha como achar o proprietário para devolvê-las. O aplicativo já está disponível aqui no Amazonas. A única diferença em relação aos outros estados do país é que aqui o sistema será monitorado pela Secretaria de Segurança Pública. A integração do sistema visa isso, acesso ao banco de dados do sistema para que nós possamos de lá extrair algumas informações, eles possam transferir para a gente informações e nós possamos atuar especificamente de maneira qualificada em cima dessas demandas. Para registrar a bicicleta, o ciclista deve cadastrar no site www.bikerregistrada.com.br ou baixar o programa pelo celular e colocar o número de série da bicicleta, que geralmente vem gravado na caixa de centro, localizado próximo ao pedal. O diretor da comissão dos ciclistas do Amazonas acredita que o aplicativo vai reduzir as chances das pessoas comprarem um produto roubado. Em geral, eles vendem essas bicicletas caras por um preço bem irrisório. Eles até anunciam em vários tipos de sites de venda que tem pessoas que compram. Talvez com isso a gente iniba a compra desse tipo de furto. A assinatura do termo de cooperação entre os organizadores do projeto e a SSP será no próximo domingo, a partir das 8 da manhã, em um passeio ciclístico na Ponta Negra. E a educação amazonense perde mais uma figura ilustre. Morreu ontem após um quadro de pneumonia a professora Marta Jaguiar Falcão. O velório aconteceu no Salão Nobre do Instituto de Educação do Amazonas. Lá ela foi aluna, diretora e professora de ciências por mais de uma década. Familiares, amigos e alunos de várias gerações prestaram homenagens. A professora Marta, ela sempre vai ser uma influência para todos nós. Sempre foi, vai continuar sendo. Parte da formação que todos nós, que fomos alunos e que somos alunos do Colégio Marta Falcão, devemos um pouco desse conhecimento que nós temos a ela. A nossa avó foi um ícone na questão da defesa do meio ambiente, para a educação. E esse é o grande legado que ela deixa, são os ensinamentos e as gerações de crianças e hoje adultos que foram educadas por ela. Ela estava internada há 10 dias na UTI com pneumonia. Por volta das 7 e meia da manhã desta quinta-feira, teve uma parada cardíaca e não resistiu. O velório foi aqui no Salão Nobre do Instituto de Educação do Amazonas, como Dona Marta queria. Aqui, ela foi aluna, diretora e professora de ciências por mais de uma década. Marta de Aguiar Falcão se graduou em serviço social e química. Mestra em botânica, foi pioneira na defesa do meio ambiente no Amazonas, publicou vários livros e, dos seus 87 anos de vida, dedicou 53 à educação em todos os níveis, inspirando várias gerações. Ela era uma grande entusiasta do projeto Frutíferas da Amazônia. Ela disse que, quando ela viesse a falecer, que no lugar de comprar coroa, comprar-se mudas para a gente continuar plantando. Vou plantar hoje na sepultura uma muda de araçaboe, satisfazendo esse desejo dela. Nossos sentimentos à família e que gesto bonito esse da Dona Neyli, né? De plantar aí uma muda como era desejo da Dona Marta, grande mulher. E olha, ainda falando de bons exemplos na educação, agora nós vamos conhecer um projeto bem bacana de uma professora que resolveu abrir as portas da própria casa para ajudar na alfabetização das crianças do bairro onde mora. O nome do projeto é Criança Não Dá Trabalho, Dá Alegria. E existe há mais de quatro meses de maneira improvisada. A ideia é dar aos pequenos acesso à roda de leitura, aulas de português e de dança. Vamos conferir na reportagem da Catina Pontes e do Tarcísio Éden. Era uma vez um projeto chamado Criança Não Dá Trabalho, Criança Dá Alegria. Realizado no bairro Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Ele busca levar educação e alfabetizar crianças que moram na Rua 15, Dubai. A ideia aqui é melhorar a alfabetização através da leitura e principalmente o desempenho dentro de sala de aula. Esse projeto é desenvolvido pela professora Geisa Brasil, que leciona já na rede pública de ensino. Há quatro meses ela decidiu utilizar esse espaço ao lado da casa dela. Tudo aqui é muito improvisado. Esse projeto acontece sempre às 5 da tarde, de sexta até domingo. Começou com seis crianças e hoje nós já temos 20 crianças. Às sextas tem alfabetização, roda de leitura. Às sábados tem dança para as crianças. E ao domingo nós trabalhamos a interação, brincadeiras, músicas. Trabalhamos os valores, valores édios, familiares. Os valores morais com as crianças para que elas possam crescer como cidadãs dignas na sociedade. E a Eduarda tem 16 anos e ela é uma adolescente ainda. E utiliza o tempo vago dela no final de semana para estar aqui no projeto ajudando. Eu faço o que eu posso para ajudar a geração das crianças, ensinando a ler, porque muitas não têm acesso à educação. A ideia por aqui não é só fazer um projeto para reforçar quem já está na escola, mas levar dignidade e principalmente fazer dessas crianças futuros leitores. Olha só, aqui funciona até o projeto, também pequenos leitores. É um cantinho que a professora montou, também dividindo para os mais grandinhos. Só que esse projeto aqui funciona nesse espaço improvisado a céu aberto. Olha só, quando chove, ou quando faz muito sol, fica difícil dessas crianças fazerem qualquer tipo de atividade. Aí, o jeito é a Geisa levar todo mundo para dentro da casa dela. O lugar precisa melhorar a estrutura para esse projeto, que é tão lindo, continuar. Sim, nós precisamos de mesinha para as crianças, precisamos de cadeirinhas, lápis de cor, livros infantis, os clássicos da literatura, tinta para pintar aqui fora, uma tinta lavável, que as crianças possam até sujar de repente, que nós possamos limpar depois. É isso que nós precisamos hoje, é de patrocínio para melhorar o espaço que está improvisado no momento. Da alegria mesmo, né? Que bom exemplo, a gente vê que não é preciso ter muito, não. Basta ter força de vontade, amor, querer ajudar o próximo com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe fazer. E que belo projeto esse, a gente sabe da importância da leitura aí na educação, na formação, no incentivo dessas crianças aí para se dedicarem cada vez mais à escola. Muito bacana, bonito mesmo de ver. E olha, mudando de assunto, o fim da greve dos bancários, que começou na última terça-feira, pode ser definido hoje, viu? Mais uma rodada de negociações entre o sindicato da categoria e a Federação Nacional dos Bancos deve ocorrer ao longo do dia. A grande maioria das agências bancárias está assim, com avisos na entrada. Desde terça-feira, os funcionários estão em greve. E hoje, o número de unidades fechadas é ainda maior do que no primeiro dia de paralisação. Essa greve atrapalha muito os clientes dos bancos? Com certeza, principalmente para quem mora à distância, né? Para quem depende do transporte público. E fica muito difícil. Se foi só um banco que estivesse assim, mas todos os bancos encontram em greve aí. Se torna difícil para a gente, sim. Passado o feriadão, como muita gente recorreu aos terminais de autoatendimento, eles ficaram assim, cheios. Alguns funcionários ainda ajudaram quem buscava informação ou tinha dificuldade com o equipamento. Nesta agência, no centro da cidade, idosos chegaram a ser atendidos dentro da unidade. Eu recebi a minha pensão e eu recebi. Foi tudo normal. Foi difícil conseguir o atendimento? Não. Mas esse privilégio é para poucos. Este senhor, por exemplo, mostra a passagem aérea que vai ter que remarcar. Ele não tem como sacar o dinheiro que precisa para a viagem. Você está sem o cartão, é isso? Sem o cartão. Eu só saco lá na boca do caixa. O meu cartão veio, eu não sabia. Aí falaram que meu cartão estava aí. Foi destruído porque não me entregaram o cartão. O presidente do Sindicato dos Bancários no Amazonas explica que lamenta os transtornos, mas que a greve é necessária, diante das demissões e da falta de reajuste salarial para a categoria. A Fena Ban chamou para uma rodada de negociação às 11 horas, horário de São Paulo, 10 horas, horário de Manaus. Esperamos que eles coloquem na mesa uma proposta melhorada, diferente da que veio anteriormente. Porque a que veio anterior é que descontentou a categoria, porque não recompõe nem a inflação, quanto mais o poder de compra. Por isso que a greve foi defragada por tempo indeterminado. A esperança é de que tudo seja resolvido hoje para que não prejudique mais a população. E por causa da crise econômica enfrentada pelo país, o comércio de Manaus demitiu cerca de 20 mil funcionários. Mas uma pesquisa divulgada recentemente pela Câmara de Dirigentes Logistas Nacional aponta que os empresários estão mais otimistas para esse fim de ano, o que deve gerar mais emprego no setor. Aos poucos, parece que o movimento no centro de Manaus aumenta. David enfrentou dias difíceis como vendedor nos últimos meses, mas agora está otimista. O fluxo de pessoas aqui já melhorou, que antes estava devagar mesmo. Mas a expectativa é boa agora para esse final de ano. O otimismo no comércio foi confirmado por uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, que apontou que o número de comerciantes que considerava a crise econômica muito grave caiu de 60 para 39% no segundo semestre do ano. A pesquisa foi feita nas 27 capitais e também apontou que quase metade dos entrevistados acredita que os próximos meses serão melhores para as vendas. De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, a mudança de governo contribuiu para as boas expectativas. A previsão é que o comércio local comece a se recuperar no mês de dezembro. Até agora, os impactos foram grandes. Em um ano, as lojas demitiram 18 mil funcionários na capital. E em alguns casos, foi pior. Negócios foram encerrados. Os comerciantes fizeram de tudo para enfrentar a crise. Eles demitiram funcionários, reduziram os preços e diminuíram também as suas despesas. Mas ainda assim, não foi suficiente. De janeiro a julho deste ano, 500 lojas só em Manaus fecharam as portas. Isso representa a demissão de 5 mil funcionários. Emily está na contramão disso tudo. Foi contratada em meio a essa instabilidade econômica. Espera que o Natal alavanque as vendas mais uma vez. A gente espera que melhore daqui para o final do ano. E o 13º que vai entrar. Pois é. Então, o pessoal vai estar com interesse de comprar, né? Olha, agora são 6 horas e 23 minutos. A gente faz um rápido intervalo aqui no Manhã no Ar. E volta daqui a pouquinho com mais informações aí sobre o balanço feito pelo Detran das infrações cometidas no trânsito no último feriadão aí de 5 e 7 de setembro. Isso muito mais é daqui a pouquinho. Eu volto já.